bora galera, bora mais um vídeo, eu terminei o vídeo passado saindo da casa do Josué agorinha, agorinha pouco eu terminei esse vídeo que eu fui lá em casa, aí do nada o menino chegou lá pra mim, pra comprar o meu grave né, eu tô tô querendo montar o som, tô querendo montar o charmosinho novo e eu fui, quero meter a proposta, não botei pra vender não né que ele assiste meu vídeo no Youtube e tal, ele assiste todos os meus vídeos, aí ele viu lá eu mexendo com o Eros 3K3 agora, ele perguntou se eu queria vender um par de grave, aí eu fui lá, eu fui vender o grave vocês vão ver o vídeo agora, tá aí, vai aí o homem aí comprou o grave, comprou o triton, ele botou uma proposta, aí é o jeito, eu tenho que montar o charmosinho o dinheiro tá fraco, olha o jeito que tá as cornetas aí, tudo no chão dá adeus aqui o triton, a galera agora vai ficar triste, porque não é porque é ruim não chegado, é porque eu comprei ele em dezembro e já usei quase oito meses né, nós estamos no mês oito, usei quase nove meses direto, troquei isso aqui já ó, botei um kit original, tá bom demais, tá novo aí pra ele depois vou fazer um vídeo do som dele aí, ele vai fazer um som daqui a três meses montar né fazer um vídeozinho do som bacana aí pronto, viram aí qual foi o gráfico que eu vendi, vendi os triton né porque eu pensei assim, não, o triton com ele eu toquei de dezembro até hoje, até os dias de hoje eram os triton até os dias de agora né botei o Eros há pouco tempo tinha dado uma tocada bacana com o Eros antes aí aconteceu deles ter rasgado as bordas, aí eu desisti, mas agora eu vi que eles rasgaram as bordas não por motivo de de fabricação, mas é porque é alguns erros que a gente comete mesmo né não é culpar a empresa não pois é, tá vendido e agora eu vou ali na casa do Josué ver a finalização lá do LED do Valdemar que era o que a gente tava acompanhando no vídeo passado né vamos ver lá a finalização do LED do Valdemar e acabei de chegar, tô chegando vamos ver lá, filmando olha os caras lá tá escuro né aqui tá escuro demais deixa eu botar o carro aqui, estacionar eles tão mexendo aqui ó eles pensavam que eu não vinha mais ó quem é, o que foi aí? cheguei, a voz aí disseram que eu não vinha ó peguei a chave reserva que a mulher escondeu a outra aí não, só pra sair, depois de sair o Josué comprou ei Josué ó, peguei a chave reserva pra mim vir ó, sorobus eu pensei que já tava iluminando antes que não sabia onde tava a reserva eu sei olha tá aqui ó, tá tendo até a data aqui do carro olha o ano aí ó, 2014 2014, ano do outro olha os enteros aí ó bora Josué, traz a interos a intera da cerveja ele tá mexendo nos cascujados, tá escutando é biquíni não, do outro lado vai lá Valdemar, eu não vou não, é de 10 não vou dar não é brama não, só porque aqui é brama tu pensa que é brama que vem é magnífica mesmo ó, aí dá duas bramas ou três magníficas e agora? três magníficas olha aí ó, olha aí ó não, Glacial pode, pode ser 14 Glacial é 3x10 Glacial é ruim demais qual é lá mesmo, Lúcio? magnífica magnífica vou pra Boema, Lúcio olha, era a hora que era pra tá filmando, não era não? era pra tá filmando nessa hora aí tem a magnífica e a Glacial qual é que nós quer? é magnífica eu prefiro a Glacial eu acho que ele perguntou, foi pelo Brahma que ele viu lá o... cobrido olha aí, José Rato, o céu desampou, mano toma é, bota o desampou, porque aqui tá... tá essa... não tá essa gelada, não, mano olha aí, agora... deixa os caras a gente falar agora, depois... não, esse copo aí eu não quero não só toma melada aqui café o que foi isso aí, Lúcio? traz aí pra mim gravar aí o que isso aí? a marca da qualidade tu ganhou, foi? ganhou! rapaz, adesivozinho aqui do... o carro ficou foi alto o carro Josué dos LEDs, olha o número do homem aqui, ó olha Josué, eu vou deixar o número aqui pra galera que... quiser entrar em contato, ó ainda ganha um chaveiro ainda ganha três bramas de graça vou botar nessa chave minha aqui que eu não... olha... pau de LED? já pedi aí sem pau de LED, moço quer dar bunda pra mim Josué ligeiro, olha ele botar uns pingos, ó bora Josué ligeiro vai fitar o ovo pra nós esse ferro também é trabalhador, ferro o ovo é calabresa, tu quer? mas tem bem, é só aérea calabresa, tiver farol não tem farinha de pulva cara quer tirar gosto, rapaz bota a salão também aqui salão aí dentro eu acho que eu vou... eu vou fazer um bocado de vídeo aqui aí eu vou em casa de novo, dormir um pouquinho aí eu volto pra ver se o Josué já terminou vai apagar a caixa aí pra nós uma caixa? o que diabo é isso aqui, moço? só outra é o palo vira lata, né não? tu não viu não é isso? já tá batizado para o Vila Lata olá o que? o que? é isso? quem é assim? é isso? é esse? Cadê moço? Aí ó Acabou Show, show Show, show 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 Tchau! Tchau! Já vem isso aí, meu filho! Bora, Josué! Cuida, doido! Quero ver esse lag tocando agora Tocando, como é o nome? Acendendo aí Não dá pra não parar aí, não Nem acendendo, não Piscando, né? Aquele 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 É Vinha Lóg Doze Doze tá terminando, já dá certo o cara tá entregando ali um cadambuco rapaz moleca cara trabalhado bota aí meninos de barão e agora sim rapaz de longe assim deu parecido com o meu tá perto, tá perto, tão terminando lá eles acho que ele já tá instalando os conectores vai ser sua mãe de manhã agora não, tá doido se você me perguntar 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 tá louco vandei vai ficando doido derramou o meu copo todinho de cerveja vem só então José bota de novo aí bota lá ele encordou lá o cara ah 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 cante aí ah á Bora, Josué! Vamos relembrar mais um. Isso aqui eu estou um pouco lembrando, mas... Você que está em casa, canta comigo aí. Canta comigo aí. Viver, bateria, bateria. Mesmo tanto estar aqui, dou. Espera aí. Olha, tem um vento bom, menino. Olha o ventinho, olha. Olha o vento aí. Olha o ventinho, menino. Deixa, 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 deixa. Meu tracinho viu, Josué. Cadê, Josué? Cadê, Josué? Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Deixa eu rar. Ele fica peidando aí e fica dizendo que o grafito está bom. Até é frouxo. O Josué não vai ter nessa aí hoje não. Moleca é essa daí. E o Josué fica... E o Josué fica quando tu faz isso aí. Fica citado com o capo de rola dura. Esses caras são diabos. Esses. Esqueguei. E Josué, tu tá mexendo no processador doido. Aqui é a regulagem. Josué regulagens dos LEDs. A regulagem dos LEDs é Josué. Ele tá... Opa! Acendeu. Olha Josué acendeu tudinho. É Natal! É Natal! Eu falei que filmar segue tudo. Falta só as do mês, mas é só depois. É só no outro ano agora. Agora é você velho. Vê Josué porque que é só verde. Porque é Natal! O bicho tá doidão. É da boa moleque. É... Olha o infelic... Deu certo, deu certo. Bota o que? A Rural? A Rural pra fora. Ô filha aparelho. Ô Josué. Seqüenciado toma, toma. É o grave. Olha, ó. Ah que nem tu falou. Já tava dando regulado, né? Aham. Subi, mano. Só nos dois do meio, lá do médio. Olha o Zomé. 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 É, olha não. O Zomé. O Zomé. O Zomé. O Zomé. O Zomé. O Zomé. O negócio quer voltar. Tá voltando ali, meu filho. Pior que meus... Meus vídeos não tão indo pra conta do Google, não. Se roubar meu celular... Eita, diz, cara. Eita. Aí roubar o celular... Aí vai drobar, vai drobar. Ele mandou o pisca-alerta. Já. Sulera, menino. Sulera. Ei, José. Que outro emprego aí ou não? Outro. Aí é só amanhã, agora. Cadê o Valdemar? Só nos ouvidos, ladrão. Olha aí. Tá escondidinho ali, né? Acho que é algum cara conhecido. É, ele quer trabalhar. Não é vivo, não é possível. É, Marquinhos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Te caçando. E aí? Valdemar, você mostra. Eu não vou rodar essa cadeira mais. Agora eu vou me sentar. O José agora vai ficar olhando os led, ó. ó. O Dono do som ali tá alegre, ó. Gostou? Você gostou? Você é doido bêbreu. nós já não tem o dinheiro aí nós vamos dar bora Josué solta os ouvidos ladrão tu tá cuspindo o Josué toda hora chama menino ao médio ao médio bota o lad aí foi pegar um choque aonde chão já o diabo de buscar o boi essa daí a mulherada tá gastando meu dinheiro 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 a 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 gastando meu dinheiro aqui é na mão do jf celulares diretamente do timorzinho chamando o cabral agora é o foco ó ó o foco oi é massa ó E aí Tá colando, né? Ei, tu tá bebendo o... Bebe seu copo, pega seu copo lá. Tô bebendo o pê. Deixa eu encher, deixa eu encher. Deixa eu encher, bebe todinho. Dá uma golpada, 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 golpada. Tem negócio de golpada, hein? Isso, Zé, tá colando, né? Precisa colar isso aí, não. Aí. Ei, liga o led ali, doido. Liga lá. Tá bebendo não, tu. Grava, grava, grava a tua cachaça. Tá bebendo não, tu. Tá desdrabando. Bebe todinho, tá desdrabando. Tu já falou isso aí duas vezes, hein? Eu tô bebendo duas vezes, ó. Tá vendo, galera? Tá desdrabando, tá desdrabando. Olha o foco, olha o foco. Tá desdrabando, tá só desdrabando. Tá desdrabando, tá desdrabando. Aí ele passou, lalão. Essa música aí é diferente aí. Chama, meu menino. Chama. Bota o que ri, Erezinho. Que ri. Calma aí. Que ri. Que ri, meu caro, porra. Tá doido. Sai dos ouvidos, ladrão. Ó. Papam, 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 papam. Tá doido. De rapariga. Ó. Que música tá desgraçada. Ele tá aumentando esse mizinho. É o diabo, doido. É melhor do seu tempo, doido. É só pra nós. Não aumenta o som, não. Eita, diabo. O diabo tu teve, Zé. O que, doido? O LED, né, no meio, não. É de um lado, valeu. Do lado. Eu vou e me embora. Eu vamo embora. Ei, valeu. Não, agora não. Não, vamo embora. Eu... O... O LED já ligou, já deu certo. É, doido, é uma hora. É duas horas já da manhã. O José tá só colando agora, ó. Tá só colando, ó. Tá só encaixando os LED. Ah, tá bom. Amanhã nós vamos... Pra onde mesmo? Pro saco. Deixa eu gravar, deixa eu gravar tu dançando, Miseira. Vai, Chico, vem, vai. Tu dança, vai, vai. Vai, vai. Bora, Marquinhos. Swing, Gabriel. Sai dos ouvidos. Vai, vai. Vai, dança, vai. Fechou. Chama-me na resenha do bicho. Sobe dos ouvidos, ladrão. Sobe dos ouvidos, ladrão. Ele te chamou de quê? Abaixa o som. E meteu a tapona do L.C. É, o J.F., é? Eu peguei, eu peguei o tapa. Abre, moço. Abre aí, vai. Abre aí, moço. Você vê? Não. Abre, Lô. Olha. Essa perda. Abre, Lô. Abaixa, hein, doido? Ó. Ô, tapona da desgraça. Se você não quiser ouvir, tudo bem. Se você não quiser saber de mim. Saque a toda. É, saque a toda, hein, ó. E aí, vai. E aí, vai. É, saque a toda. É, saque a toda. É, saque a toda. Música 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 Não pode sair não Vai embora, vai embora, vai embora Não, 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 fecha a parte Que tampa doido Não, puxa agora não Tem que desligar as tomadas Desligar É, desligar ele Desligar devagarzinho Desligar só nos ouvidos Ladrão É pra brincar hoje, o rabo não tem de novo O bagulho vai gerar sábado Deve só encontrar o rio Que que eu já desceram aí Vem depois né Não dá tempo Aqui não desce mais não Só desce mais Não, aí do outro lado Lá e lá Ó o José, bota essas tampas só amanhã Desce as tampas de mão É, faz só assim, só botar Não parafusa não Parafusa é curadeira bem lindo Só nos ouvidos ladrão Qual é meu copo? Esse aqui O que vem aqui? O que vem aqui? O que vem aqui? Olha esse, Valdo Olha esse, Valdo Olha só Esse, Valdo Esse, Valdo O que é viable? Rapaziada que tá ligando aí some, desliga invoca essa fone, desliga não é porque ela quando não tá sungando 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 não, mas é não, ah, mas ela tava ligada nela ah, entendi calma aí, cadê ela? é o cooler, o cooler dela que né ah, ela tá ligada quando ela quer energia, o cooler dela roda mais o neném, bota aqui o neném, ó onde eu acho esse adesivo, o Stedson Jai, Jai aqui fazia hora, é o Jai o motorista do mudinho Jai, o nome dele é Jai é Jai, é Jai, é Caio Caio, parece que é Jai é Josué o nome dele bora Josué, fecha aí o rack o rack de módulo, menino, fecha que amanhã mano, vamos lá pro saco é sábado ah, é depois da manhã é amanhã, é amanhã hoje já é sábado não, hoje, hoje já é sexta né não, mostra bi a hora do teu celular bi hoje é sexta, menino ih, pensei que era um diabo da aranha, ó que hora aí? 1h42 de que dia? de 2016 que dia que tá mostrando, sei lá sexta-feira, né não sexta-feira de 2021 ih, bora pegar os carros, bora lá no Cais bora, nós tudinho bora Josué, ah não Josué Cais do Panaíra Cais é aberto essa hora é até de manhã tá reclamando de que o banquinho aqui tá grande, moço vou deixar o meu desse também eu achar era bom que nem tinha, né pode respeitar o vermelhão palio, cachorrinho como é? cachorrinho vira-lata palio vira-lata, é palio vira-lata tá é batizado, é palio vira-lata cachorrinho aqui sofreu que bom não puxa aí olha, puxa, puxa aí vai não, não olha olha, pensa que é o som do Cival que guarda ali, né? não, doido não guarda aí não, louco porra, ela mata só nos ouvidos ladrão só nos ouvidos ladrão tá pra morrer fecha, fecha, fecha acabou, acabou amanhã, nós vamos regular esse som que dia? sábado amanhã, porque hoje já é sábado hoje já é sexto amanhã nós vamos regular esse som lá no saco povoado saco ei Valdemar, ó eu vou deixar passar já LED só não pôde botar só na central bora, só nos ouvidos vazar pronto, deu certo filmei o som do Valdemar desde o início a instalação do LED até o final tô saindo de lá a hora que deixa eu ver a hora duas horas da manhã no outro dia, né? o dia seguinte hoje é sexta-feira comecei ontem quinta show fechou o vídeo quem ficou até o final se inscreve no canal quem não ficou não viu, né? eu falando que ficou não ficou valeu tamo junto se inscreve dê o like aí no vídeo tamo junto valeu galera tchau